Olá, meu amigo! Como você está? Cadê os caras, velho? Olá, todos! É, eu não acho os caras. Acho que eu morro. E aí, eu não quero. 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 Puxa. Meu Deus, velho. O cara foge muito, mano. Ele está fugindo de quê? O cara está com a minha aranha? Caralho! Caralho! Ah, não. Esse aqui não é... Esse aqui não é player. Eu não quero. Aqui! Que merda extra! Tem 80 carga! Caralho! Caralho! Nossa, vai muito longe! Que merda extra! 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 Vocês gostam do Homem-Aranha, gente? Caralho, mano. Chegou quando eu estou hoje? É, pela lógica, é hoje. Pela lógica. Ai, isso, foi tanto, mano. Galera, Katana ou Homem-Aranha? Homem-Aranha, né? Homem-Aranha dá pra puxar aí. Homem-Aranha é um arpão. Homem-Aranha é um arpão com uma passada. Nossa, isso aqui não entra. Se a sua dupla juntou, se você tiver isso aqui, vai ser muito bom, mano. Você vai estar no high. Acabou, ganhou a partida. Olha, mano. É, mas assim... Você tem menos mobilidade. Vamos concordar que você tem menos mobilidade, tá ligado? Você tem que evitar gastar, não gastar tanto. Entendeu? Então você não pode sair usando que nem um retardado na partida. Mas... E parece que nem o faro ele. Ele tá caindo bastante, ó. Não sei se dá pra pegar high com ele. Acho que não dá pra pegar high com ele. Lembra os Homem-Aranha antigo era assim? Não, né, cara? Os Homem-Aranha antigo dava pra pegar high. Eu não sei se eu esteja usando errado. Nossa, mas ele movimenta muito mais rápido que os outros, tá? Ah, quando você mata um cara, ele não regenera, velho. Assim. Eu acho que a Katana vai ser melhor, galera. Acho que a Katana ainda vai ser melhor. Calma, a Katana vai ser melhor pra quem gosta de jogar high. Pra quem joga no low, leve isso aqui e foda-se, tá ligado? Se você é um cara que gosta de jogar no low, vai com isso aqui. Se você é um cara que gosta de jogar no high, vai de Katana. Olha, ele bate muito no chão, dá uma agonia. Deve matar ele de esquerda, essa bomba. Não vai ter Katana no campeonato? Ah, os caras estavam usando o bug dela de matar um monte de cara, né? Faz sentido. Mas vai ter a gracinha ainda, né? Vai ter a gracinha se... É, então vai mudar um pouco o meta, né, cara? Do jeito que pega high, pá. Se ela me engana aí, né, no pinho, ó. Vai entrar. Ó, tá vendo? Você não vai poder ficar, ó. Não vai poder usar tanto. Não vai azedar. Não vai poder usar tanto. Barante. Vai ter carro! Se tiver carro, meta vai mudar bastante, cara. Vai mudar bastante, velho. O jeito que você pega tag. Tá amassando bastante, bastante, né? Meta de carro, ó. É, eu era muito decente. Eu tenho certeza certeza que jogado de jogar, cara. Eu não tô sabendo jogar direitinho, né? Do, trio. Agora, provavelmente, eu tenho que saber jogar. Não morreu de queda a foda. Mano, não dá pra acertar o cara de Homem-Aranha não, acho que, véi. Dá pra acertar o cara de Homem-Aranha? É um cara muito rápido. É porque ele, tipo assim, ele não vai mais pra cima. Ele vai pra baixo, ó. Ele vai pra baixo e pra cima. Nossa, esse aqui deve tá muito rápido. Eita porra! Cai na box 200. Qual o melhor jogador que você já jogou junto? Ah, teve vários caras que eu joguei que era bom, mano. Nossa, é muito legal fazer tudo isso, cara. Olha aí. É chata. O que é isso? fiquei velho mas a F... a F podia atirar os bot da casual é, tem muito bot é, pelo menos aparenta se você é bot aí vai lá, eu tô zoando os caras, os caras nem é nossa, é essa moitinha aqui, mano nossa, é muito legal pra gente vai, sem toque sem toque sem toque um 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 Olha, esse aqui já é player, tá vendo? Mano, agora que eu tô parando pra pensar, véi, só vai dar console pulando na box de barret, vai ter double barret, vai ter muita coisa, vai ter que ficar muito esperto, mano, nossa, agora que eu tô lembrando, véi, nossa, vai ser difícil, vai ser mais difícil que a última console, véi. Não, 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 não. Nossa, véi, que zero de pinga, hein, mano. Very good. Cara de bacana. Por favor. O que é isso? Caralho Não, você vê que o cara é player pela modificação dele, tá ligado? Não é player nem fudendo, muito difícil, tá ligado? E olha o nome dele também Tipo, não vai ter um cara com um nome em inglês assim todo aleatório no Brasil jogando Dificilmente Calma, dá pra usar o Homem-Aranha e dar um tiro? Não dá velho? Tipo assim, você usa o Homem-Aranha e dá uma separada Não dá velho Highlight no console Tadinho 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 Tadinho